Oi gente linda que batalha sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina é dois desafios em um só um é convite da nossa amiga Nilza Melili e a outra o outro convite é da vovó Maria mas antes eu vou mostrar para vocês eu estou iniciando o vídeo daqui ó só para mostrar aqui as minhas orquídeas ó aqui em cima da mesa as falhanópolis são 15 e 40 elas estão já pegaram solzinho só passou por aqui ó 15 e 40 em cima da mesa ó as falhanópolis mas é agora no inverno que eu posso deixar esse sol bater nelas porque no verão qualquer cinco minutinhos já queima todas as folhas então só para mostrar para vocês que elas estão aqui ainda que eu não fiz o replante né e lá e eu vou mostrar ali no orquidário a meia sombra que as minhas plantas pegam na parte de cima e sol cheio mas esse sol ainda não está queimando as folhas das minhas orquídeas então estão tudo lá ó a faios tudo meia sombra ali ó como é que eu cultivo ela ó e as demais né pega sol lá no lírio da paz ó e ele faz sombra para mim aqui o minha a minha variegata que minha esqueci o nome dela minha dracena não é dracena ela é já vejo o nome para vocês ali que eu não gosto de errar nome de é a minha pleomele variegata que faz sombra e a palmeira a palmeira areca depois no verão eu tenho que mudar a posição delas ali para fazer mais sombra nas orquídeas vou aproveitar para mostrar também as suculentas nex 15 e 40 para você ver quanto de sol que elas pegam 15 e 40 o sol já está saindo das suculentas ó elas ficam a sol pleno chuva e aí quando eu vou mostrar para vocês um dia de chuva as que eu tiro da chuva que são três plantas que eu tiro então elas ficam aqui ó agora já tá batendo sombra para lá e sombra em quase todas né tá saindo aqui ó 15 e 40 já o sol já tá saindo e como conforme vai vindo verão mais solas vão pegando e aí vamos para o desafio bom então vou começar pelo convite da nilsa melili obrigada amiga pelo convite de início para mim não esqueceu já quero convidar a a rosária amorim plantas da gi e a vovó maria e o cantinho da rosa e hashtag ver pontinhos essas quatro e para tá mostrando vasos e plantas com as cores da bandeira do brasil a nossa bandeira e quem criou esse desafio foi a própria nilsa melili bom então eu vou mostrar já começa por aqui com a aqui já tem uma falhanópolis representando as uma das cores do brasil que é o amarelo e eu vou mostrar os vasinhos e os vasinhos eu trouxe aqui para sombra porque tem só e a imagem não fica legal né amiga aí eu é uma é um regador né comprei esse regador amarelo para representar a cor do nosso nossa bandeira e aí eu já fiz o replante que já estava na hora dessa plantinha fofa que está com essas florzinhas maravilhosas essas hastes florais aqui ó acho que são um é uma meiguice isso aqui ó hum hum então o nomezinho da planta ali é a hortia deixa eu ver se eu vou pegar o nome dela aqui compaire essa aqui que eu plantei eu já aproveitei para plantar essa aqui também eu fiz o replante nesse regador azul que está representando a cor da nossa bandeira é claro né e essa aqui é a hortia retusa e ela está branquinha ali porque eu sujei com as pedrinhas isso aqui é um outro vaso simplesinho assim de potinho de margarina que eu fiz esses detalhes com a azul e amarelo fiz esse arranjo de calanchoe aqui tem aquele do pote de margarina que eles estão aqui né aqui também tem o amarelo da nossa bandeira e aqui tem o verde isso aqui é aquela brincadeira que eu fiz criatividade no pote de margarina e esse aqui é o verde que representa uma das quatro cores da nossa bandeira e eles estão aqui quando molha fica tudo encharcado mas eu deixei secar bem e passei o ímpermibializante para não encharcar tanto o outro vaso que eu tenho aqui esse aqui com branco e verde esse verde aqui está bem representando o verde né e o branco com essa linda calanchoe e aqui também tem umas flores né olha esse cacto também ele representa o nosso verde aqui o amarelo da Uncídio, chuva de ouro esse verde branco da flor do Antúrio aqui o branco e o amarelo do Antúrio que representam as cores da nossa bandeira e agora eu vou cumprir o convite da vovó Maria para mostrar as mais então vovó eu e de início já para não esquecer eu quero convidar convidar a Rosaria Morim se ela já fez ou não e eu já fiz esse desafio eu não sei quem criou eu acho que a vovó Maria não falou lá eu não sei quem foi que criou esse desafio e eu já fiz mas eu vou fazer para atender o convite da vovó e convido a Rosaria Morim e a Gisele lá do canal Planta da Gi o que você está fazendo está eu vou começar aqui pelo Antúrio está bem lindão esse Antúrio aqui essa aqui é uma flor mais velha conforme elas vão ficando mais velhas elas vão ficando mais escuras bem lindo e o branco está aqui e essa aqui já é uma flor que está vindo agora na verdade a flor é essa e a minha mão está toda encardida e suja de tinta porque eu estava pintando aqui eu afastei bem a terra aqui reforcei a tinta que é para implantar novamente aí a planta e depois não dá para fazer ó outra flor do Antúrio vindo ali ele floresce muito e aqui dentro tem várias vindo está cultivado aqui direto na terra aí ele é adubado com esterco de galinha de gado e o adubo também é orgânico é químico aqui também é Antúrio essas aqui são uma das mais mais e agora a outra é essa esse lambari roxo que está em uma vasilha que eu reaproveitei que ia para o lixo um galão de detergente mas já escondeu tudo e nem aparece que está ali aqui do outro lado já não dá para mostrar tanto por causa do sol mas ele fechou todo o vaso a outra planta que eu escolhi para ser as mais mais é essa calanchoe que está toda florida linda essa calanchoe variegata eu já esqueci o nome dela e dura muito essa floração faz tempo que ela está florida assim está muito linda a outra que eu escolhi é esse arranjo do paraguaense que ela está ficando pendente ela é fixada aqui na cadeira está super linda a outra planta mais e mais vovó maria é esse arranjo de dendróbio nobles olho de boneca está lindão maravilhoso e agora ele floriu todos está todo florido agora esse aqui ele só deu esse cacho aqui com quatro flores e esse aqui ele floriu todo assim ó e esse aqui deu umas flores bem grande está lindo combinou muito com o branco então eu vou encerrando o vídeo por aqui quem não se inscreveu se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações compartilhe os vídeos para quem gosta de plantas e espero que a amiga a Nilza Melili e a vovó maria tenham gostado do desafio que eu apresentei e até o próximo vídeo